O Caio, eu vou chamar a reportagem, mas eu vou pedir, eu chamei ao vivo o Caio, porque a gente conseguiu ver que infelizmente a parte mais triste agora é que é a despedida, a gente vai respeitar esse momento da família, o cortejo, e agora sim eu vou chamar a reportagem, mas eu quero o Caio Alex ainda aqui comigo. Você vai ver justamente isso, os números dos policiais que são executados pela vagabundagem no Rio de Janeiro, com uma execução, uma sentença que vem da farda, do compromisso que ele tem, ninguém presta concurso pra morrer, e é isso que tá acontecendo no Rio de Janeiro. O Caio disse 48 horas, mas a gente fez as contas em 36 horas, esse é o segundo policial executado. Veja agora a reportagem completa. Foi mais um caso de violência contra um policial militar. A vítima desta vez foi o cabo Daniel Alexandrino de Oliveira, de 32 anos. As marcas da violência ficaram espalhadas pela rua São Paulo, na Vila Norma e Mesquita, na Baixada Fluminense. Depois do crime, a polícia cercou a área, mas os bandidos não foram localizados. Uma perícia também foi feita no local. A polícia militar informou que o cabo Daniel estava de férias e foi atacado a tiros por criminosos fortemente armados. Gravemente ferido, ele foi socorrido e levado para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas acabou morrendo pouco tempo depois de dar entrada na unidade. Dados do aplicativo Fou Cruzado apontam que Daniel foi o centésimo policial baleado no Rio de Janeiro este ano e o 56º agente de segurança pública assassinado no estado. Segundo a polícia civil, na ação criminosa que matou o Daniel, um outro homem também foi baleado. A vítima foi socorrida e levada para a casa de saúde Nossa Senhora de Fátima. Não há informações sobre o estado de saúde dela. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga o caso. O cabo Daniel estava na corporação desde outubro de 2013. O agente era lotado no batalhão de olaria. O Disque Denúncia divulgou esse cartaz pedindo informações de quem matou o policial. Hoje pela manhã, aconteceu no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, o velório de outro PM, vítima da violência. O cabo Edilson da Silva Lordelo, de 41 anos, morreu em uma tentativa de assalto em Campo Grande, na zona oeste da cidade do Rio. O crime aconteceu na última segunda-feira. Neste áudio, divulgado nas redes sociais, um policial militar, que teria ajudado no socorro do cabo Lordelo, narrou a covardia dos criminosos. O colega, ele se rendeu, ajoelhou, tomou dois tiros e morreu às 5h30 da manhã. Eu estava lá. Eu fui levar meu cunhado ao médico. Ele entregou o carro, ele levantou as mãos e, depois disso, os vagabundos viram a arma na cintura dele e atiraram na cabeça dele, de joelhos. Se nós não temos condições de andar armado para atirar no vagabundo, é melhor que ele deixa a arma em casa. Mais um colega que vai embora, vocês tinham que ver a situação da esposa, coitada, porque a gente vai embora, mas a nossa família que sofre. O Disque Denúncia também pede informações para identificar e prender os bandidos envolvidos na morte do cabo Lordelo.